Música Eu prefiro aqui no chão Olhando o céu por entre as folhas que balançam Com o vento embalando a dança me acalmando o coração Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango O bioma dos coreanos é o nome desse lugar A natureza não tem pressa e eu tampouco Vejo as nativas do oco Então é um livro que eu tenho muito a agradecer ao professor Spencer também E aí no primeiro capítulo do livro Eu convidei o meu amigo professor Pedro Capas de Portugal Para ele me ajudar a escrever esse resumo da história primitiva da meliponicultura Que eu vou começar a passar agora para vocês Alguns slides, algumas histórias de lá da região Onde tudo surgiu, onde tudo começou Então vou passar agora aqui Uma apresentação Para vocês Inclusive, Gênero, nós tivemos o prazer do mês passado Ter o Capas fazendo uma live para nós especial Eu assisti depois a gravação Vocês são grandes demais Aqui Aqui Estão vendo minha tela, né? Está entrando agora Só apareceu a pirâmide de Lá de Yucatán Tem que ir para o primeiro slide Feito só um minutinho, tá? Deu uma travada aqui no Deu uma travada aqui no PowerPoint Eu vou parar de fazer a apresentação E vou reiniciar novamente, tá? Eu fui cortar aqui a figura da pirâmide de Chiquitizar Daí deu uma travada Não sei o que foi que houve aqui Gente, socorro Meu computador travou Não quer ir para o primeiro slide Mas tudo bem Vou ver o que aconteceu aqui Já, já, eu consigo aqui organizar A gente aguarda Não tem problema, tá? Agora sim Já passou Não, é porque Não está Não está passando Os slides É por isso Não está passando como apresentação, né? Só como slide No programa Do PowerPoint mesmo Exato Vou tentar aqui de novo E aí vocês estão conseguindo ver agora? Mudou o slide? Está só no origem primitiva da miliponicultura Como ponto central Porém, estão com os cantinhos Os outros no cantinho É que o slide número um, né? É isso Vou parar a apresentação Vou abrir de novo E vou tentar novamente, tá, gente? Só um minutinho Sem problemas, já Fica à vontade O que eu acho interessante Essa história Mostrar pra vocês Porque Eu andei Por todo aquele espaço E agora Nós estamos organizando Uma viagem Pra esse local E daí É interessante vocês Conhecerem esse local Conhecer a origem da miliponicultura É um local, assim É incrível Um local que você Parece que você se sente Que É assim Eu estou em outro mundo Eu estou aqui Na origem primitiva Eu estou aqui No meio dos maias Gente, é bem interessante E aí Eu acho que vocês Vão gostar De mais De conhecer Bom Vou pro plano B Se não abrir, né? É assim A gente A gente tenta Se não conseguir A gente vai pro plano B Eu estou desacostumada A trabalhar no comit Porque É Eu comecei a trabalhar Só com E aí Agora tudo bem, né? Acho que agora tá, hein? Gente, mas não tá Querendo mudar os slides É isso que eu tô Achando estranho Entendeu? Doutora Jena Oi Seria só Dar um clique embaixo E você começar a apresentação Próxima aí Uma barrinha embaixo Onde tem o volume E parece o volume Me explica de novo, por favor A apresentação Acho que tá ok Só que o PowerPoint Você vai ter que dar um cliquezinho embaixo No canto direito Tem um íntimozinho Parecendo uma TVzinha Posta uma barrazinha de rolagem Aí a senhora vai começar a apresentação Porque a apresentação já tá aberta Só precisa começar a fazer Creio que é isso, tá? Mas, gente Tô aqui apanhando do Google Meet Não acredito Não tô encontrando isso que você me... No Google Meet não tá tendo problema nenhum, não Na verdade é porque você não vê a sua apresentação Como ela está no Meet Só nós que vemos Né? Pra você, você só vê o seu arquivo Na hora, né? Acho que sim Vocês estão vendo, então, essa tela Vocês estão vendo essa tela Origem primitiva da meliconicultura, né? Ok Então, vamos lá Vamos começar E depois eu vou lá Mudo o slide e volto Tá bom, então Tá ótimo Gente, então, né? Essa origem primitiva da meliconicultura Ela é bem interessante Porque a gente tem nesses relatos Exatamente a meliconicultura Como nós desenvolvemos hoje Pasmem É verdade Quem criou a meliconicultura Foram os maias, sim Né? Foram... Eles foram aperfeiçoando técnicas De índios nômades Que vieram pelo estreito de Belling E andando por todas as Américas No México Começa esse desenvolvimento Na verdade Os povos nômades primitivos Chegaram às Américas Da seguinte forma Primeiro nós tínhamos Os homens coletores, né? De alimentos E eles Simplesmente Perceberam que as abelhas Eles coletavam mel Já eram coletores de mel E perceberam que Quando eles levavam Abelhas, né? A colmeia A colônia, na verdade Dentro de seus Dos seus embornais O que que acontecia? Eles percebiam que as abelhas Voltavam a se regenerar E por essa percepção Né? Eles faziam, na verdade Uma multiplicação Por essa percepção De que as abelhas Voltavam a regenerar Voltavam a formar Uma nova colônia Eles começaram a colocar Essas abelhas Dentro de estruturas De barro Bem primitivo Para poder transportar Essas abelhas Por onde eles passavam Ficavam tempo Passavam, exploravam Aquele ambiente E passavam por mais tempo Quando esses homens Passaram a ser caçadores Eles começaram a aperfeiçoar Essas técnicas De cultivo Criação das abelhas, né? E começaram a perceber também Que onde eles paravam E que as abelhas Estavam Havia uma maior abundância De vegetais Os vegetais Se multiplicavam Né? Ali também inicia-se A história do entendimento Da polinização Né? Do entendimento Da polinização Então, polinização É o principal objetivo Da meliponicultura E ela é também Foi percebida Muitos anos atrás Né? Quando se instalam Na América Central É basicamente Na região De dois estados Do México No estado de Morelos E no estado De Yucatã Né? Começa Esse desenvolvimento Em si Da criação de abelha Né? Os maias Acreditavam Que a rainha A abelha rainha Era bem poderosa E ela é mesmo Na verdade Todo mundo sabe E ela era comparada Ao jaguar É o felino Que enxerga No escuro, né? O felino Que ataca Na noite Enxerga no escuro Porque elas trabalham No escuro Tanto é que Na inscrição Maia No Codex Maia Que está no Museu de Madri Ele Ela é retratada Balancabi É chamada de Balancabi E é retratada Como a abelha jaguar Porque ela trabalha No escuro Bom, mas eu quero falar Sobre essa origem Distribuição Da melipunicultura Para vocês entenderem Também Essa questão toda Do que eu estou falando Então se a gente Observa esse mapa Que eu modifiquei De Mikner E Sakagami Reparem bem Nós temos aí A região Neotropical Antropical Que vai abranger A África Essa região Aqui toda a África Aqui nós vamos Encontrar abelhas Sem ferrão Também Os nômades Andaram por essa região Também E não que eles Trouxeram abelhas Para essa região Mas eles exploravam As abelhas Dessa região E caminhavam Por aqui Retirou provavelmente No passado Abelhas Dessa região Andando Nos seus Bornais Levando Nos seus Depois Posteriormente Nos seus Nas suas Colônias De barro Colmeia Que a colmeia É a parte Onde a abelha Está instalada De barro Foram andando E foram Provavelmente Essas abelhas Foram migrando Para algumas partes Do mundo Bem primitivamente Porque o homem Era nômade Ele andava Caminhava E levava Consigo O que coletava Provavelmente Algumas abelhas Também foram Assim passadas Entre continentes E com isso Também A cultura Da criação Das abelhas E chegando Aqui Porém Nós temos Pouquíssimas Espécies de abelhas Naquela região Da África Que é uma região Que nós chamamos De afrotropical Na realidade Na atualidade Nós temos Apenas 27 Espécies de abelhas E todas Trigoniformes Mas não temos Nenhuma melípona Lá na África Né E aqui Passando aqui Para essa região Que é a região Da Oceania Da Austrália Onde o professor Giorgio Eventurieri Está por lá agora Né Na Austrália Ele está criando lá Algumas abelhas Também Trigoniformes Aqui nessa região Também não existem Melífonas Tudo trigoniformes E são apenas 88 espécies Somando toda Essa região Aqui Que é a região Da Oceania Que a gente chama De Indo-Australiana Essa região É com 88 espécies Região B Porém Quando a gente chega Aqui na região C Que é a América Central E a América do Sul E a América do Sul A gente amplia Essa quantidade De espécie Para 407 Na atualidade Né Então E o Brasil Retém Quase 90% Dessas espécies Se a gente Se a gente for Observar Aqui A região Da América Central O Golfo do México Panamá Tudo Nós vamos encontrar Melífonas Então as melífonas Nós vamos encontrar Apenas a partir Dessa região Aqui Tá América Central E América do Sul Nas demais Vamos encontrar Apenas trigoniformes Ok E não tem Essa diversidade De trigoniformes Que nós temos Tem algumas Escapitotrigonas Né Tem Algumas Fries e homelitas Mas a gente Eles não tem Essa diversidade Que nós temos Aqui Na nossa região Que é Nossa região Querida A nossa Neotropical Né Que é a região Que tem Uma maior Diversidade Vegetal Se tem Uma maior Diversidade Vegetal Tem também Uma maior Quantidade De abelhas Sem ferrão Porque elas São polinizadoras Dos Das Principalmente Das plantas Nativas Né Então Por isso Que existe Essa quantidade De abelhas De espécies De abelhas Onde tem Uma maior Diversidade Vegetal Beleza Então Nessas andanças Aqui Provavelmente Houve intercâmbio De colônia Aí eu pergunto Para vocês A gente pode Continuar fazendo Como por noite Fazendo intercâmbio de colônia Naquele momento Histórico Primitivo Era necessário Né O homem Nômade Levava Consigo Todo esse Todo esse Aparato De coleta Que eles tinham Que coletar Né Porque eles eram Primeiramente Coletores E levavam E começaram A ver que as abelhas Se desenvolveram E aí Eles começaram A desenvolver A meliponicultura Então ali Era necessário Hoje Aí a gente vai brigar Com um bocado de gente Né gente É complicado Quando a gente fala Que não Não façam intercâmbio E todo mundo briga com a gente Mas tudo bem Vamos lá Eu sei que ainda Historicamente Muitas pessoas Fizeram intercâmbio De colônias Hoje nós temos abelhas Que são criadas Abelhas do Nordeste Criadas no Sul Abelhas do Sul Criadas em outros lugares Porém Não é o recomendado E nós não recomendamos Esse tipo de De intercâmbio Porque o intercâmbio Que tinha de ser feito Já foi feito Porém nós temos Um passivo de abelhas Que estão aí Nos estados E a gente tem que discutir Isso com muita cautela Porque o meliponicultor Não pode ser penalizado De forma alguma Em relação a isso Os meliponicultores sérios Não podem Por causa desse passivo Mas nós não estamos mais No tempo primitivo Que nós podíamos levar A abelha daqui para ali Ok E interessante Por que será Que nas outras regiões Pantropicais Nós não temos meliponas Quem poderia me responder Vou abrir um parêntese Aqui na live Ninguém vai me responder Eu vou responder Eu não sei responder não Quem sabe responder Pode Oi Alguém falou A resposta Vegetação Vegetação Será Vegetação Tropical Árvores altas Muito altas Árvores Grandes Como nossas florestas Tropicais Então as abelhas Meliponas Elas preferem Edificação Preferem Forrageamento Em árvores Grandes E nós temos aqui Na América Pantropical Árvores Grandes Então Na África Quem já foi na África Sabe que Nós temos lá A vegetação Não se compara Com a vegetação Aqui Nossa Brasileira De jeito nenhum Da América Central E da América do Sul Quem já passou Também na América Central Sabe que tem Uma vegetação Rica Mas porém Não tão rica Quanto a brasileira Por isso que nós temos Muito mais espécies No Chile Nós não temos Abelhas sem ferrão Praticamente Não temos Nós temos Porque é uma região Mais andina É uma região mais fria Lá nós temos Muita abelha Solitária Eu já vi relato Ou vi relato De alguns Trigoniformes No Chile E no Equador Também Só que Muito pouco Então aqui Para a gente Do Brasil Nós temos Uma situação Bem favorável Em relação As abelhas Como um todo Como um todo Eu mostro Ele é cheio De símbolos É um documento É um documento Mais rico De maia Que é diferente Que nós temos Era conhecido A representação Que nós temos Que nós temos Olha só